E era o que eu percebi do que a Daenerys estava a dizer, mas ainda bem que ela motivou o pessoal todo. Game of Thrones Episode 6 Já estamos a mais de metade da season. É horrível. É estranho pensar nisso. Mas não deixa de ser o que é. E é assim que Game of Thrones é. Passa num ápice. Eu adorei este episódio. Este episódio é tipo... It set up a lot of tension em todos os cantos do mapa. Num lá temos King's Landing em que eles iam todos os fodilhões buscar a Margaery e viram que o Sparrow deu a volta por cima e ele ganhou. Aliás, a própria Cersei diz isso. Vemos o arco da Arya chegar a um ponto de não retorno, vamos dizer assim. Quando ela é mandada matar uma pessoa e ela não o faz porque não é a cena dela. Porque ela achou que a pessoa não deveria morrer. Então, it kind of sets up a lot of stuff. Vemos a Daenerys também agora com um calassar todo gigantesco e a avançar com as tropas, vamos dizer assim. E vemos finalmente o dragão a aparecer. E eu lembro-me de ter dito uns episódios atrás que tinha achado estranho. Tipo, termos visto aquele shot e não se tem visto o dragão. E, well, surprise, motherfucker, não era aquele shot. Eat your words now, bitch! Neste episódio começam logo a abrir com o Bran. E vemos que ele é salto por uma pessoa que se revela ser o tio dele. E eu presumo que, como já nos livros também aparentemente deram a hint, que o tio dele é o Mãos Frias. Portanto, I'm assuming que ele seja o Cold Hands. O que, tipo, é fixe. It kind of makes sense in the whole story. So, I'm good at that. E vemos que o gajo, tipo... Aliás, kill of the week vai para ele porque basicamente não houve mais kills. Se bem que as dele foram boy, tipo, fucking awesome. Tipo... Foi boy awesome. Foi um excelente inicio de episódio, vamos dizer assim. Tive pena que neste episódio eu não tenha visto o Tyrion. Porque o Tyrion está sempre a drop some knowledge. Erion, Erion. Não houve knowledge do Tyrion. E apenas a crenha britain. No overall, este episódio, tipo... É mais fraco que o Ancessor. Sem dúvida alguma, porque o Ancessor foi um episódio muito fixe. No entanto, este episódio fez mais pela história, se calhar, do que o último. Porque neste episódio nós tivemos a tensão a ser criada em vários sítios. E é essa tensão que vai fazer com que, tipo, dê a merda que vai dar. Porque, tipo, é Game of Thrones. E se não fosse... Se não houvesse merda, tipo, não teria a sua graça. Este episódio também deixa muita coisa a ver. Porque, por exemplo... Na Arya. Na história da Arya. Ela, tipo... Como não matou a pessoa que eles criam. She's being hunted down. E ela está a ser caçada. Pela outra... Outra Arya. Que a gente já não curtia muito. Mas pronto. Agora temos mais uma confirmação. Que ela é uma ganda. E, portanto, das duas uma. Ou ela vai ter que fugir de Braavos. Ou ela mata a chaval e, de alguma maneira, tipo, aceita ela lá. Tipo... I don't know how, but... Just going with it. North of the Wall. Tipo, continuamos a ter as tensões que vão dar... Origem ao... Battle of the Bastards. Adorei ver... A casa do Samuel. E gostei de que finalmente tivéssemos acesso à backstory dele. Até porque o pai dele, tipo, é uma personagem que apesar de ser um autentico cabrão. E um gajo completamente desprezível. Ele nos livros, tipo, é bem útil. E ele salva ali umas situações... Aliás, ele não é salva, mas... Ele controla ali algumas situações que são interessantes. Que é o que eu penso que também vão fazer agora. Tipo, começaram a introduzir a história de Riverrun. Voltaram a meter os Walder Frey. Voltaram a falar do Blackfish. Meteram o... O Jaime Lannister a ir... Para o correrio. E tudo isso está a dar aso a quê? A que eles possam finalmente introduzir a Lady Stoneheart. O que eu pessoalmente achava que era bem awesome. Porque é uma personagem... Que é muito amada por quase toda a gente. E é uma falha muito grande... De não existir na série. E basicamente é isto. No overall, este episódio é tipo... It sets out everything para o resto da season. Daenerys... Com o seu exército. Motivados. E... A perderem o medo de atravessar o mar. No norte continuamos a ter os Whites. E os... White Walkers. A virem para... Para baixo. Vamos dizer assim. Temos as tensões que crescem... Com o Jon Snow. E o Bolton. Se bem que aqui não mostram muito. Mas tipo... É obviamente que está a crescer. Tipo, um dos episódios mais na frente chama-se Battle of the Bastards. Portanto... Fuck that shit. Em King's Landing... Vemos o... O Ice Scepter... O Ice Scepter... O Ice Sparrow... A dar a volta por cima. E vemos que... Vemos que... Vemos que... Numa certa cena... A Cersei diz que vai ser um trial by combat. E que ela tem a montanha do seu lado. That will also mean... Que vai haver o Clegane Down. Por assim dizer. Porque enquanto a montanha é o campeão da Cersei. E eles têm... O Cão de Caça. Se correr... Tudo bem. Vamos dizer assim. Vemos que... A Iron People continua a querer... Do some shit. Vamos dizer assim. Que é o que eles fazem. Portanto... Basicamente tudo está a ficar com tensão. E... E obviamente que essa tensão vai explodir. E isso é que vai ser awesome de ver. Portanto... Já estamos a mais de metade da season. Temos mais 4 semanas. Que é uma merda. Porque esta season... Esta série passa sempre bem rápida. E o gajo fica sempre um ano e tal a chorar por ela. É horrível. O que eu posso dizer é que para o ano. Quando estivermos a fazer estes vídeos. Eu já vou ter os livros todos lidos. Mal de mim. Tens que cortar o que mata a dentada. Pelo amor da santa. Faltam-me dois. Tirando o que estou a ler. É pronto maldinha por hoje. Espero que gostem do vídeo. E espero que tenham gostido do episódio. Espero que já o tenham visto também. Até porque este episódio veio um bocado mais tarde. Do que era suposto. Mas tipo... Razões... Mais... Altas. Se levantaram ao mar. E pronto. Já sabem. Se curtirem do vídeo. Like. Se não curtirem do vídeo. Diz like. Se curtirem bem qual é. Like share. Subscrevam ao canal. E partilhem com os amigos só porque sim. Eu sou o Frutas. Eu não volto. Eu não volto. Tchau. Tchau.